Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal porque há muitos comentários de inscritos perguntando se vai sair a atualização para os aparelhos do servidor G-Chari. E eu vou dizer para você agora quais aparelhos que vão estar recebendo atualizações a qualquer momento. A marca já está trabalhando aí e você fica comigo até o final que você vai saber se o seu modelo aí vai estar recebendo atualização também. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos, sempre no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados, sempre querendo ajudar vocês a compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas informações. Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho abaixo aí, inscrever-se, clica nele, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos e compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas que isso você vai estar ajudando o nosso vídeo ranquear na plataforma. Não esqueça do seu like aí, tá? Se gostou, deixa o like. Caso não gostou, tem a opção do deslike, mas eu sugiro que você deixe o like para nós. Lembrando que esse canal tem o oferecimento da Bahia Eletro, loja parceira, a loja que tem mais de 30 modelos e aparelhos à sua disposição. Tá aí o WhatsApp na tela. Entra em contato agora, adquira o seu aparelho pelo menor preço. A Bahia Eletro tem aparelhos sensacionais, aparelhos novos, aparelhos modernos, atualizados. Entra em contato agora e compre já o seu na loja confiável e segura aqui do nosso canal. Loja parceira do canal Alternativos Bahia News. Bom, vamos seguindo para o nosso comunicado aqui, na nossa informação. Já que muitos estão me perguntando se vai sair a atualização para corrigir o 6.3, lógico que vai, pessoal. Vai sair essas atualizações a qualquer momento. Vocês podem estar recebendo a atualização, já está fazendo alguns testes, tá? A atualização já está sendo testada. O pessoal, desde o primeiro instante que vocês informaram que estava tendo estabilidade com os processadores Alitec, né? O servidor Geixar e muitas pessoas reclamando que tinha caído o 6.3, que o 6.1 também estava com estabilidade. Já foi levado o conhecimento do suporte da marca. Eles estão trabalhando, tá? Para soltar essa atualização o mais rápido possível para vocês. Já está sendo testada a atualização aí do retorno do 6.3, 6.1, trazendo a estabilidade para os aparelhos, claro, os aparelhos que usam o servidor Geixar. Então, muitas pessoas relatando, GlobalSat, né? As Américas, FreeSky, os aparelhos que tem aí o processador Alitec foram os que mais sofreram com essa incompatibilidade, com essa estabilidade aí no servidor, tá? Mas vai sair a atualização a qualquer momento, já está sendo trabalhada aí. Só quero tranquilizar vocês que estão aqui perguntando no canal se vai sair. Sim, vai sair a atualização, tá? Eu não vou aqui articular data, mas não vai demorar não, cara. Não vai demorar não, porque eles estão testando aqui. Eu já recebi a informação agora pela manhã que essa atualização pode estar sendo disponibilizada a qualquer momento. Então, assim que estiver pronta aqui, eu volto aqui no nosso canal para trazer esse vídeo aqui só para avisar vocês e deixando a atualização disponível, tá bom? Então, simplesmente para tranquilizar os meus inscritos que acompanham os meus seguidores, que a marca já está ciente desde o primeiro instante. A gente já levou o conhecimento deles e eles já estão trabalhando aí para o retorno do 6361 trazer estabilidade aí para os nossos alternativos. Forte abraço! Se você gostou desse conteúdo, não saia sem deixar o seu like e se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais informações dessa natureza. Até qualquer hora. Tchau, tchau!